Três adolescentes com idades entre 16 e 17 anos foram apreendidos na tarde desta quinta-feira. Segundo a polícia militar, os menores invadiram uma residência localizada na rua Las Vegas, no bairro Jardim América. Vizinhos perceberam a movimentação e assim que eles saíram da casa, passaram a segui-los. Para não serem alcançados, os suspeitos começaram a se desfazer dos produtos furtados, deixando-os pelo caminho. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender dois deles. O outro foi pego por populares. Eles deslocaram até o local e através de mais informações a gente conseguiu em Rondas localizar outros dois e com eles recuperar o produto do furto. Os três menores já são conhecidos da polícia com passagens pelo mesmo crime, furto à residência. Eles foram levados para a delegacia de polícia.